O dia que eu for, pego o pelestim, eu vendo minha moto e compro uma bike, paramos comando Na Jacupê, segui só paramos em Guaianaz e no Siringa e famo bem recebido Pelos madraque, coiote que toca, passos menor de XRE, dando fulgados ou cana de meiot Eu tava sussu, canava tutu, tromba, amava app lá na Jacu Viramos de quebra, saímos da avenida e temos perdido na Caetitu Porque no toque não batia nada Rapaziada, é o seguinte, tô trazendo esse GTA aqui do Luquinha Android, certo rapaziada? Tamo de volta aí naquele jeitão E pra você quiser baixar o GTA rapaziada, corre lá nos comentários, fique sabe que o download vai tá lá Se você não souber baixar, tá ligado? Primeiro link na descrição do vídeo vai ter tutorial ensinando o passo a passo de como se tá lá, certo família? E rapaziada, voltamos naquele jeitão, tá ligado? O vídeo hoje tá muito top, só acompanha, já deixa o likezão pra nós, já se inscreve também no canal Ativa o sininho de notificações, família Isso é louco Primeiro link na descrição do vídeo tutorial e baixe o GTA aqui, tá top, filho Salve rapaziada, vamos lá se dedicar, tá ligado? Bora tá aqui fazendo então as skins, beleza? O GTAzão de hoje tá muito brabo, tá ligado, filho? Vem aqui as droids aí, o bichão caprichou, tá de CMB, tá ligado? Se liga só nas skins que tá contendo esse GTA aqui, rapaziada Se é louco, é isso aqui da tropa do Turquia, filho Pega, vamos ficar com essa aqui, rapaziada, que eu achei mais da horinha, tá ligado? Bora tá pegando aqui, agora eu uso o robô Tá ligado, né, filho? Fiquei um tempo fora aí, mas o bagulho como? Já voltou naquele pique, né, filho? Tá ligado? O vídeo aí, ó, chave naquele jeitão E ó, pega a visão das motos aí, rapaziada Fazer um bug de textura ali, mas tá suave Ó, tem XJ6 aqui também, tá ligado? Tem a Titã E a última motinha aqui, tá ligado? Que é um foguetão, na verdade Que é o R1200, né, tropa? Bora tá pegando aqui, então, rapaziada Na motinha aqui, ó Bora com essa daqui, tá ligado? Que é a XJ6 Pra colocar aí primeiro pessoa Se eu colocar os dois deles na cabeça do personagem Já está pra fora, filho Faz ela Se eu estiver me perdendo aí, tá ligado? Ou se eu estiver falando um pouco baixo aí Não se preocupe, filho Eu estou gravando um vídeo de madrugada, então Tá ligado, né, filho? Pega a visão, ó As motinhas também estão com tudo, tudo, tudo Contendo o rock, rapaziada Também estão contendo a ruazinha do grau, tá ligado? De trazão aí, ó Tá contendo vegetação, gráfico Textura na rua Você é louco? Tem carro também modificado, beleza, rapaziada? Mas primeiro eu vou mostrar aqui as motinhas pra vocês E no finalzinho do vídeo, né, rapaziada Vou estar mostrando os carros também Beleza? Pega a visão dos graus, filho Pega Rapaziada, se eu estiver me perdendo, mano Tô te falando, filho Perdi o costume de gravar vídeo Então o bagulho vai ficar como, né? Não é aquele jeito Vou ficar gaguejando Vou ficar falando as palavras erradas Nada com nada Mas é isso, filho, velho Rapaziada, tomara que esse vídeo aqui, tá ligado? Eu esteja postando, mano Ó, chega o teu bração também, filho Porque Quando eu não posto o vídeo Eu não jogo, rapaziada Eu não só vou acostumar a ficar jogando, não Tá ligado? E é o seguinte Tomara que esse vídeo aqui, velho Se você estiver assistindo Provavelmente deu certo, tá ligado? Porque eu tenho uns problemas aí Com o editor de vídeo E também com Gravador de tela, tá ligado? Então eu tô gravando com a tela do celular Então Uma hora ou outra Vai ficar Dando umas travadinhas, tá ligado? Porque eu deixei tudo no máximo, rapaziada Porque o editor de vídeo, mano Que é o Canemaster Ele não tá Não tá, pano, tá ligado? Como que eu tava dizendo, rapaziada? O editor de vídeo, tá ligado? Que é o Canemaster Ele não tá Salvando o vídeo com alta qualidade Então É isso, né, filho? Tem que tentar dar um pulo aqui De um jeito Pra não ficar sem vídeo, né, rapaziada? Vocês ficam perguntando Cadê os vídeos, pano? Rapaziada Não desanimei do canal, não, filho Tô desanimado De gravar vídeo mesmo Por conta desse Pagudo do Canemaster, velho E o gravador de tela, tá ligado? Mas tomara que eu dê um jeito, rapaziada Ficou Pensando em comprar um computador, rapaziada Cê é louco Computador, mano Adianta muito, tá ligado? Agora Se ficar dependendo, tá ligado? Desde o início do meu canal, rapaziada Eu faço tudo pelo celular, velho Então É complicado, tá ligado? Olha só Tô andando aqui, rapaziada No meio desses matos aqui Pão, tá ligado? Na rua dos Playboy É porque, tipo assim, velho Pra dar uma diferenciada de lá da cidade, tá ligado? Só grava um vídeo na cidade Então Pra dar uma diferenciadinha, né, filho? Ó Pega os grausão Cê é louco Pega Rapaziada Tem carro modificado Se liga só nesse aqui, filho Esse daqui é o mais brabo de tudo Pega a visão Ó, eu abri o porta-malas aqui, ó Lotado De som naquele pique Ó, travadinha Afemaria, tropa O bagulho tá travando, mano Porque Não é o GTA, não É porque é o gravador de tela, meio Que eu botei tudo no máximo, né Aí Tá ligado, né, filho? Rapaziada Se liga só nesse carro aqui, rapaziada Esse aqui é um 4x4, né, filho? Não sei que carro é esse Só sei que é um 4x4, rapaziada Tá ali, né? E aí, só Se liga Lotada de som daquele jeito Um vermelhão Todo chave, filho Pega Cê é louco, tropa Digitação Brabo, filho Respeito Rapaziada Próximo carro aqui, ó Vai ter esse aqui também Que é um Corolla Tá ligado? Deixa eu mostrar ele aqui Sai da frente, dedinho Bicho fica aí Entrapalhando o bagulho, ó Aí, rapaziada Carrinho aqui, ó Modificado Bonitão também Tem outros, ó Cadê? Tem essa aqui Que eu acho que é uma surf, né Paraty Surf E o bom deles, rapaziada Que você tem como mudar de cor aqui também, tá ligado? Vem aqui nessa opção, ó Não tá deixando Uma cor preta aqui, ó Abriu o porta-mala Cê é louco, filho Não tem razão, rapaziada Tá muito leve, tá ligado? O download dele vai tá lá nos comentários Fique içado, pivete Se você não baixar, viado Cê tá perdendo tempo Porque o GTA tá uma coisa mais linda, tropa Que você tá vendo aí, filho O bagulho tá muito lindo, filho Muito leve, tá ligado? Não tá crachando Cê é louco A gente tem que respeitar o moleque, hein? E é isso aí, rapaziada Baixa o GTAzão, tá ligado? Se você não souber baixar Eu vou instalar no seu celular Primeiro link na descrição do vídeo Tem tutorial Beleza, tropinha? E eu vou parando por aqui, ó Finalizar o videozão mesmo por aqui, tá ligado? Só pra voltar pro canal daquele jeito Não esquece Deixa o likezão Se inscreve no canal E tamo de volta, tropa Valeu Forte abraço Fui Tchau Tchau